Eu acho que, assim, esse é o ponto-chave de toda criança que tem dificuldade alimentar, tá bom, Marta? Fique tranquila que não é só você que passa por isso. A Marta comentou o seguinte, meu filho não come nada novo, ele não quer nem provar. Como fazer para ele experimentar? Então, gente, com certeza, né, todo pai aí, todo cuidador que passa pela dificuldade alimentar de uma criança convive com uma criança que tem medo do novo, que não quer comer os alimentos, mesmo que já sejam conhecidos, né, mas aquilo que não faz parte da lista de preferência ou de aceitação. Então, gente, o que a gente precisa prestar atenção aqui? O alimento, ele pode ser preparado de muitas formas e aí a maneira com que esse alimento é preparado, ele vai influenciar, né, na aceitação aí. Porque, gente, se a criança não come beterraba, não adianta colocar beterraba no prato e fazer um discurso de que ela faz bem, de que, enfim, de que precisa comer, de que, nossa, é uma delícia, experimenta, eu tenho certeza que você vai gostar, gente, inclusive, só um parêntese aqui, cuidado com esse experimenta, come essa pressão dessas frases que a gente usa para pressionar a criança a comer. Porque, além de não funcionar, só vai aumentando a resistência, por isso que é importante estimular a curiosidade de uma forma lúdica, para que essa criança não se sinta pressionada, tá? Então, vamos lá, vamos voltar, que são parênteses. Então, olha só, o alimento, né, os diferentes alimentos aí, o mesmo, o mesmo alimento, ele pode ser apresentado de diferentes formas. Então, cada um vai ter uma característica aí, de cor, de textura, de temperatura, consistência, de odor, enfim. Como comer envolve muitos sentidos, todos os sentidos, né, na verdade, todos eles vão estar envolvidos na aceitação. E aí, é importante você observar qual é a preferência do seu filho para você tentar buscar alimentos ou preparações similares a isso para, a partir daí, expandir o que ele gosta, o que ele aceita, tá bom? Vou dar um exemplo, gente. Eu, Milene, não como gelatina. Eu detesto gelatina. Por quê, gente? Porque a gelatina tem uma consistência mole, que, para mim, não é boa. Então, por isso, por não comer coisas da consistência de gelatina, eu não gosto, por exemplo, de um mamão maduro. Eu não como, por exemplo, uma banana se ela estiver muito madura. Esses alimentos muito moles não são confortáveis para mim. Eu como banana, eu como mamão, mas, desde que ele esteja mais de vez, né, uma fruta com um grau de amadurecimento menor. E, gente, não tem problema nenhum, né? Todos nós temos essas preferências. Então, é isso. Saber identificar qual é a preferência do seu filho e, a partir daí, ir ampliando e colocando coisas novas. Então, se o seu filho, ele tem preferência pelo seco, então, você vai fazer... Não é por isso, gente, que serve como desculpa da criança comer, sei lá, biscoito, porque ela gosta do seco. Tudo bem, ela pode comer biscoito, mas vamos fazer um biscoito saudável? Vamos fazer um biscoito bacana? E se a gente fizer um biscoito com a beterraba? Estimular essa criança a comer aquele biscoito rosa? Envolver essa criança no preparo desse biscoito? Olha que bacana, olha que rico! E aí, essa criança, ela vai comer esse biscoito e, depois, ela vai ter curiosidade de comer essa beterraba que foi preparada de uma outra forma. Nem que seja para experimentar, porque aí... Desculpa! Aí, vocês podem falar assim, filho, lembra daquele biscoito rosa que o papai e a mamãe preparou? Então, olha aqui agora, agora a gente colocou o arroz rosa, olha que legal! E aí, ele vai querer experimentar esse arroz que ficou rosa, porque ele foi cozido junto com a beterraba. É... Ou então, né, tem preferência pelo seco, faz uma farofa. Gente, tem tanta farofa rica que pode ser feita, que pode ser colocado tanta coisa. Para melhorar a aceitação do novo, eu tenho que identificar o que meu filho come e ampliar a partir disso. Não adianta, gente, eu querer fazer com que ele coma baseado numa coisa que ele não tem costume. Daquilo que não é seguro para ele. Então, vamos supor, né? Aí, dando o exemplo da beterraba. Meu filho não come alimento, não come a beterraba, ele não gosta. Ele gosta do crocante, do seco. E aí, se eu for simplesmente cozinhar uma beterraba, ou ralar uma beterraba e colocar no prato dele e falar, filho, come a beterraba, experimenta. Gente, você pode fazer chantagem. Pode prometer bicicleta, videogame, o que você quiser. Ele não vai comer. Não vai funcionar. Por isso, pegue o que é de conforto para ele e a partir daí vai ampliando. Tá bom? Gente, essa pergunta, assim, é uma das mais recorrentes do meu curso. E aí, por isso que lá, né, eu dou muitas estratégias, muitas dicas. É claro que aqui eu não tenho tempo para falar tudo. Mas, assim, tem muita coisa rica para ajudar os pais nisso. Mas, assim, tem muita coisa rica para ajudar os pais nisso.